Um momento de oração no altar de Santa Maria Madalena, ao lado do Santo Sepulcro e depois a caminhada. São 400 católicos indianos que começaram aqui o caminho em direção à Gruta da Natividade. Uma peregrinação a pé de Jerusalém até Belém para rezar e preparar-se para o Natal. São mais de 2 mil os católicos indianos que vivem na Terra Santa, principalmente em Tel Aviv, cidade israelense, mas também em Erzliya, Hanlet, Haifa, de onde vieram hoje. Para eles e para o serviço pastoral, no mês de agosto foi edificada uma particular capelania confiada a alguns frades indianos. Uma missão para os migrantes católicos indianos que é parte integrante da Diocese do Patriarcado Latino de Jerusalém. É daqui que saem estes católicos indianos para Belém. Na Igreja Catedral do Patriarcado recebem a bênção de Mons. William Shomali. Alegria e fé, diz eles ao bispo, vem-te dentro da nossa fé em Jesus, nosso Salvador. Alegria e fé que não faltam nos olhares e nas palavras comovidas destes imigrantes. Estamos indo a Belém para rezar. Na alma temos muita paz. Fazemos o mesmo caminho que fez Maria quando estava grávida e cansada em cima de um burrinho. Não sei como explicar, mas estamos muito felizes. Estamos aqui sozinhos para trabalhar. Todas as nossas famílias estão longe, na Índia. Sentimos a falta. Rezaremos também por eles. São 9h30, quando o grupo de católicos indianos partem para Belém, deixando a Porta de Jaffa. Uma dezena de quilômetros para percorrer a pé e em oração, nas estradas semidesertas de um sábado israelense. A passagem pelo muro e, finalmente, às 11h30, depois de três horas de caminhada, chegam a Belém, onde são surpreendidos pela chuva, a poucos quilômetros da meta final. A Praça da Mangedoura, onde chegam molhados mais felizes. Se conclui, assim, a peregrinação a pé destes católicos indianos, que rezando e cantando com a bandeira da igreja, da Terra Santa e da Índia, caminharam de Jerusalém até a cidade da Natividade, com uma fé simples e vibrante, imersos já no clima de alegria e de esperança do Natal de Belém. Legenda Adriana Zanotto